A Cigana 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 Agora lhe fez a terra Corrochando o fioar O cavaleão, o goiado E a rua, o sigara, a voz no mar Ela desceu com madeira de prata Sem viagem por nada Esperando a batalha chegar Ela é rainha Ele é rei, tem que cair Ele é rei, ele é rei Trava um ano de amor Que suja a vida com o seu esprete Ele é rei, ele é rei Trava um ano de amor Que suja a vida com o seu esprete Corrochando o fioar Corrochando o fioar O chão é rei, ele é rei O esprete um ano de alegria O chão é rei, ele é rei, ele é rei A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL No sono infantil, tudo faz em a realidade Uvas que transformem pelas camas, presentes Chegou dançando, surge um mundo de ilusão Mais histórias que tocava a bobozinha Onde dá um ratão todo feliz Cantava com a dona paraquinha, chegou a casa Cozinheiro, divertindo a bicharada Vai comendo pra cozinha, preparar a peixe do água Chegou dançando, cozinhelo, divertindo a bicharada Vai comendo pra cozinha, preparar a peixe do água Um castelo fascinante Passe o sino na capela É hora do desencanto Sai comendo cinterela E o príncipe cantado O seu sapatinho encontrou E a alegria foi geral Quando com ela se casou A alcança tocou Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l A CIDADE NO BRASIL 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 MAREIR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá vai, vem, lá vai, vinda a terra Deixa a brilha quando o sol vai Pra quem vive nessa terra Lá vai, vem, lá vai, vinda a terra Deixa a brilha quando o sol vai Pra quem vive nessa terra Abertos os caminhos A primeira Maria passou Boa fé de carinho E para dentro a prova chamou Outras Marias vieram Desenvolvam de beleza sem mar A Romana cocina Quantas histórias pra cortar Cantando cidades em cada leção Maria Fumaça, conquista o sertão Cantando cidades em cada leção Maria Fumaça, conquista o sertão Através dos campos e bares De rios tirados Descimente o Brasil Qual o barbeirante Com a nossa valente Até que a seguir Lá vai, vem, lá vai, vinda a terra Deixa a brilha quando o sol vai Pra quem vive nessa terra Lá vai, vem, lá vai, vinda a terra Deixa a brilha quando o sol vai Pra quem vive nessa terra Abertos os caminhos A primeira Maria passou Boa fé de carinho E para dentro a prova chamou Outras Marias vieram Desenvolvam de beleza sem mar A Romana cocina Quantas histórias pra cortar Cantando cidades em cada leção Maria Fumaça, conquista o sertão Cantando cidades em cada leção Maria Fumaça, conquista o sertão Cantando cidades em cada leção Maria Fumaça, conquista o sertão Cantando cidades em cada leção Olê, 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 olá Podem falar, mas mulher como a nossa igual não há Olê, 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 olá Podem falar, mas mulher como a nossa igual não há Meu amor, 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 amor A mulher de festival Traz a portela É riso, é luz, é cor É poema o carnaval Falando nela Tanta história pra contar Tantos nomes pra lembrar Com ternura e emoção Com ternura e emoção Traz heroínas que são Nosso orgulho e nossa tradição Dessas mulheres de ti Que fizeram meu país Deles Vou cantar pra exaltar O solito em sua boca Um olhão daquele jeito Nossa alma fica louca Coração bate no peito Brancas, negras e morenas tem Ora se tem o feitiço que a mulata tem E como tem-se brasileiro é uma beleza em flor E beleza não tem flor Olê, olê Olê, olê, olá Podem falar, mas mulher como a nossa igual não há Olê, olê Olê, olê, olá Podem falar, mas mulher como a nossa igual não há E meu amor Amor, amor, amor A mulher de festival Traz a portela É lixo, é luz, é cor É poema, o carnaval Falando nela Tanta história pra contar Tanto nome pra lembrar Contemora e emoção Traz heroínas que são Nosso orgulho e nossa tradição Dessas mulheres de ti Que fizeram meu país Por cantar, mas soltar O sorriso em sua boca Com o olhar daquele jeito Nossa alma fica louca Coração bate no peito Brancas, negras e morenas tem Ora se tem o feitiço que a mulata tem E como tem-se brasileiro é uma beleza em flor E beleza não tem cor Olê, olê Olê, olê, olá Podem falar, mas mulher como a nossa igual não há Olê, olê Olê, olê, olá Podem falar, mas mulher como a nossa igual não há Olê olê, olê olá, podem falar, mas mulher como a nossa igual não há Olê olê, olê olá, podem falar, mas mulher como a nossa igual não há Nossa senhora, saruê baiana e urubana da saia amarrada com a paia da cana Saruê baiana e urubana da saia amarrada com a paia da cana Deixa pra mim, deixa pra mim Isto de infinita eternidade, também teve seu momento de vaidade Criou a terra e o céu de Oxalá, pra gerar Anju e Emanjá Iemanjá, Padre de Xangô, em seu vento e doce entidade gerou Pra reinar e pegando a paz e o amor Enquanto Oxumaré, com tom gosto e sujeleza, batizava a natureza E Fá mandou Exu, o mensageiro, abrir caminhos pelo mundo inteiro E quando os tombeiros abortaram, reis, heróis e deuses de Urubá Em seu novo mundo aclamaram, Xangô, seu pai, Moaché, Pobô, Arconjá E os pretos velhos da Bahia, ainda seguem seus antigos rituais Usando a mais pura magia, nos terreiros de famosos babadores Saruê Baiana, Saruê Baiana, de Urubana Na saia mamada, com a paia da cana Saruê Baiana, de Urubana Na saia mamada, na saia mamada, na saia mamada Segura, salgueiro Oh, 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 oh Mistro de infinita eternidade Também teve seu momento de vaidade Viou a terra e o céu no chavá Pra ser a reju e emanjá E emanjá Além de xangô Em seu pé que você se tivesse gerou Pra lhe dar entre o meu amor e o amor Enquanto a sua maré Com o forte de janeza Pra te salvar da natureza E falam a dor O mestreiro A vida de Deus pelo todo inteiro E quando os turbeiros apontaram Reis, heróis de Deus e de Urubá Estão no mundo a chamar Jogam seu papo a ser Popô, popô, popô E os pretos velhos E os pretos caras na baria Ainda pega em seus antigos rituais Seus rituais O salão vai curar da natureza Nos pretos velhos E pagar os papalões Jogam seu papalões Salão vai 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 Era a criança que pegou com a herança Que sua família deixou O seu sonho dourado foi realizado A plateia lhe amou Quem não viu, vem a ver Corridas cargalhadas na avenida acontecer Quem não viu, vem a ver Corridas cargalhadas na avenida acontecer Nos piscadeiros o povo lhe aplaudiu No dia que no cinema O seu conceito sutil O império galanado lhe eleva No verde é alto, mais alto No verde branco é um barato legal O carinho é a posição do nosso carnaval No verde branco é um barato legal O carinho é a posição do nosso carnaval Era a criança que pegou com a herança Que sua família deixou O seu sonho dourado foi realizado A plateia lhe amou Quem não viu, vem a ver Corridas cargalhadas na avenida acontecer Nos piscadeiros o povo lhe amou Quem não viu, vem a ver Corridas cargalhadas na avenida acontecer Nos piscadeiros o povo lhe aplaudiu Nos piscadeiros o povo lhe amou Corridas cargalhadas na avenida acontecer O seu conceito sutil Bacupim, papai, papai? Corridas cargalhadas Corridas cargasel Corridas cargasel Corridas cargasem Corridas cargasel Corridas cargasel Corridas cargasel Corridas cargasel É um barato legal, nossa gente é condição, do nosso Carnaval. É um barato legal, nossa gente é condição, do nosso Carnaval. Vendo da África está a selena Essas páginas que só tô gostado de cantar Como se fez bela a natureza Os deuses de grandeza O céu, a céu e o mar Deu uma grande união Formou-se uma nação Com todos os seus orixais Forçando de esplendor Pra governar o seu reino de amor Fultuando na pareia Em formagem Na mistura dos seus campos São feitos em goleza, mas é Suê, 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 suá As ondas levam o chaveiro Como a operação vai amajar Suê, 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 suá As ondas levam o chaveiro Como a operação vai amajar Lendas e crenças Vamos mostrar pra vocês Oh, bobo, por favor, conte outra vez Oh, bobo, por favor, conte outra vez Mas, vindo Vindo da África distante Mas, as pessoas patrinhas Só vão gostar de cantar Como se fez bela a natureza Os deuses de grandeza O céu, a terra e o mar Deu uma grande união Formou-se uma nação Com todos os orixais Forçando de esplendor Pra completar o seu beijo de amor Com todos os orixais E com a gente Com todos os orixais E com todos os orixais E com a gente E com a gente Suê, 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 suá As ondas levam o chaveiro Como a operação vai amajar Suê, 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 suá As ondas levam o chaveiro Como a operação vai amajar Lendas e crenças Vamos mostrar pra vocês Oh, oh, oh O papão foi toda vez Oh, oh, oh O papão foi toda vez Mas, vindo Vindo da arte e meus distantes Crenças e crentes Só vão gostar de contar Como se fez bela a natureza Os deuses de grandeza O céu, a terra e o mar Deu uma grande união Formou-se uma nação Com todos os orixais Os almas se enfrentou, pra governar o seu reino de amor Todo ano na Bahia, tem formagem A pintura dos seus cantos são presos em homenagem Juê, 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 juá A toda lá no saber, com a pereta vem e mais já Juê, 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 juá A toda lá no saber, com a pereta vem e mais já Lembrar de quem vai, com a pereta vem e mais já A toda lá no saber, com a pereta vem e mais já